Música Querida Família Rede Vida, o Episcopado Brasileiro assegura no documento 109 que a família demanda atenção renovada. A Agenda dos Bispos reza que a família é ponto de chegada para a ação pastoral e ponto de partida para a vida comunitária mais ampla. Todos admitem que o amor vivido nas famílias é uma força permanente para a vida da igreja. Ir ao encontro das famílias em sua realidade concreta, com as luzes e sombras, é uma meta de toda a comunidade. Hoje tem muito sentido dizer que a condição real de vida nas famílias ajuda os fiéis na experiência da misericórdia de Deus. Foi assim que Jesus entrou na casa de Jairo para recuperar sua filha. Foi assim que Jesus entrou na casa de Lázaro para recuperar o irmão de Marta e Maria. Foi assim também que Jesus entrou na casa de Pedro para curar sua sogra. As famílias são sujeitos fundamentais da ação missionária da igreja. E somente quando Jesus entra no seio familiar é para largar o horizonte de amor, de fé e de esperança no lar. Mariana Monteiro, para a Rede Vida, multiplique gestos de amor. Mariana Monteiro Legenda Adriana Zanotto